Tem uma história, alguma história que você não colocou no vídeo, que você gostaria muito de ter colocado? Ah, tem, eu saí, eu tive uma relação aí com, eu saí uma vez só, eu não quis a segunda, com um ex-BBB, que eu odiei pensar com ele, Liza. Gatão? É, bonitão, eu odiei assim, num grau, que você não tem noção, não gostei. Mas por quê? Que ele era muito avantajado, sabe? Avantajado, avantajado? Não, largo. Largo? É. Largo? É. Ai, gente, tô fazendo os gestos. Sou uma senhora de família, cara. Ai, eu também sou. Eu também sou isso. Ai, mas que coisa irritante. Te machucou. A camisinha no cabelho, rasgava, entendeu? Ah, que coisa mais irritante, cara. E você já lembrou logo do shampoo, por favor. Não, eu lembrei essa história do shampoo, do nada, descrevendo, Liza. Menina. Eu tinha esquecido essa história por anos. E assiste o BBB, então, tipo, você já não quer nem ver. Não, não, não. Você começa pelo menos, assim, um negocinho direito. Não, eu vou te falar. Ele era uma pessoa muito bacana, tem um papo legal, carinhoso. Até foi, mas assim, o negócio dele não dá, cara. Não dá. Não dá. Tipo, o Kid Bengala. Não, não é no tamanho. Sim. É na grossura. Só na grossura. Ah, não, pra mim. Não dava, né, amiga? Não, não dava. É meio complicado. Muito complicado. Obrigado. 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 Obrigado.